O que é isso? E o Riacho? A obra parou, mano Vamos recomeçar Você ajudar Você ajudar E o Riacho? A obra parou de novo, mano Vamos retomar, senhora Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Qual é a famosa pergunta? A pergunta é Oi, Riacho Riacho Machado Riacho Machado Já lá, Riacho Machado Estamos batalhando já faz tempo Melhorou bastante Melhorou o Riacho Machado Mas a obra parou Temos que retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Vamos retomar Quem retomar as obras? Sei de mandar Sei de mandar Descretor Sei de mandar Descretor Sei de mandar Descretor Sei de mandar Descretor Quem retomar Que retomar É você? Conseguiu? Vamos retomar Vamos retomar